Fala povão, só deixa eu testar aqui como tá o áudio do jogo. Tá, o jogo tá mudo agora, né? Beleza. Cara, esse Castlevania tem o volume alto igual os de portáteis, né cara? Ou melhor, os de portáteis continuaram com o volume alto igual esse. Então vamos continuar a gravação? E eu já vou aproveitar, eu já devo ter falado isso em outro vídeo, mas vamos... Já que vocês estão acompanhando o Let's Play de Castlevania, é melhor falar isso agora. Eu tô planejando o seguinte, né? Depois que eu termino a Sinfonia, já devo ter falado isso antes, eu vou retomar a série Mega Man, só que pra jogar com zero, né? Vou jogar com os personagens que ficaram faltando. Então vou jogar com zero, depois vou jogar o X8 com a Mulherada, aí eu vou jogar o ZX e o ZX Advent no Hard, com o personagem que eu ainda não joguei. Lá tem dois personagens em cada jogo, né? Então já vai mudar totalmente a experiência que nós vamos pegar outro personagem e jogar com a dificuldade mais elevada do game. Beleza. Eu já fui lá, eu perdi os meus arquivos de save, mas eu já joguei os jogos tudo de novo no normal e deixei o Hard liberado. Muito bem. Aí eu falei, peraí, mas o Sinfonia também tem um modo extra, né? Depois que eu rejogar os games do Mega Man, eu vou rejogar os Castlevania também, só que com outros personagens, né? Tem o modo Július, aqui tem o modo Maria, né? Modo Albus, eu já tinha falado isso antes. Só que aí eu tive dificuldades porque... Não tem a Maria na versão de PS1, né? Que é essa versão que eu tô jogando. Aí muita gente fala, né? Pega a versão de... De... Saturno. Que a versão de Sega Saturno tem a Maria. Só que, cara, a versão de Sega Saturno tá em japonês. Não existe aquela versão em inglês. Ah, finalmente a Água Benta. Oh! É a melhor sub-arma do jogo pra mim. Nossa, mas o bicho... Deu nem pra entrada, coitado. A verdade é que essa espadinha aqui também tritura, né? Só que nós vamos substituir ela logo, logo, se eu tiver sorte de encontrar a Rapieira, que é bem melhor. A Rapieira faz um combo gigante, só que ela... Você tem que fazer manualmente o combo, né? Você tem que fazer um comando tipo Hadouken, cara, que aí ela faz um ataque especial. Vocês viram o ataque especial da espada da Alucard, né? Tem algumas armas aqui que tem ataques... Superiores. Eu acho que você... E o pior é que nem gasta pontos de coração, hein? Você só tem que saber o comando. Então. É... Aí eu pensei, cara, eu vou ter que ir atrás da versão de Saturno... E vou ter que jogar em japonês, mas o que importa é que é o gameplay, né? Só que aí eu pesquisei um pouco mais... E descobri que... E descobri que a versão de PSP desse jogo, né? Na verdade seria o Sinfonia... O Castlevania Chronicles. Do... Deixa eu ver como que tá o mapa aqui. Ele tem... Ó, nesse exato momento aqui eu não tô seguindo em frente. Eu tô voltando lá pra parte do começo, ó. Pra gente já deixar uma parte do mapa liberada. Nós teríamos que passar por aqui mais cedo ou mais tarde, né? Ô, como fala? Aí eu peguei essa, né? E pra minha surpresa eu fui obrigado a jogar um pouquinho do Castlevania Chronicles. Porque você meio que tem que liberar os games extras que estão lá dentro, né? Então eu tive que jogar até a terceira fase pra poder lá na terceira fase encontrar escondido o Sinfonia da Noite, cara. E quando eu achei o ícone ele liberou o jogo. Aí os caras me falaram que o Sinfonia do PSP ele já vem com o modo Maria, né? E o jogo tá em inglês, né? Todo redublado. Ele não tá com a... Ele não tá com a dublagem clássica que tem aqui, né? Porque algumas pessoas não gostam dessa dublagem, né? Ela é clássica, mas ela é bem mal feitinha, né? Ela é bem amadora. Então eles redublaram, o jogo tá todo em inglês. E você ainda tem a opção de áudio japonês. Cara, deu até vontade de começar um Let's Play de novo, só que jogando aquela versão. Só que o que eu tô fazendo? Falaram que pra liberar a Maria tem que zerar o jogo pelo menos uma vez. Então eu tô rejogando o game com a Lucard. Aí eu vou zerar, liberar a Maria. Quando eu liberar ela, eu já deixo o jogo salvo pro dia que eu for fazer o gameplay. Então nesse exato momento eu tô aproveitando a versão de PSP pra relembrar do castelo, né? Eu já tô bem à frente daqui, cara, na versão de PSP. Só que eu tô indo rápido, tô indo sem pegar nível, né? Parece que aquele emulador lá não tem botão pra desligar o limitador de frames. Cara, deu um slowdown aqui agora que foi no jogo, hein? Não foi no vídeo, não. Então é isso, eu tô jogando a versão de PSP pra liberar a Maria. E quando eu for rejogar os Castelvanias, né? Os modos extras. A gente já joga o modo Maria nessa versão de PSP que tá rodando bonito, hein? Essa aqui tá rodando limpinha no Play 1, no emulador, né? Mas aquela versão de PSP também tá rodando limpinha, cara, sem nenhum problema. Apesar de que você estranha um pouco a dublagem japonesa, né? Mas eu vou deixar ela porque eu não gostei da americana, não. Tá, tem alguns inimigos aqui que você já tem que tomar cuidado, né? Nossa! Achei que o bicho fosse morrer, cara. Aí, ó. Ficou faltando um hit pro bicho morrer, que sacanagem. Próxima vez tem que jogar... Tem que jogar a água benta e... E atacar junto, que aí o bicho morre rápido. Essa espada não faz muito dano. Mas... Como ela faz muitos hits consecutivos, né? Ela acaba sendo eficiente. Aquele item chave que nós pegamos ali atrás, eu acho que vocês perceberam pra que ele serve, né? Ele serve pra gente ver quanto dano a gente tá causando nos inimigos. Agora a gente sabe exatamente quanto de vida a gente tá arrancando. Porque até esse momento não dava nem pra ver. Esses... Esses fantas... Nossa, aquela bicharada chata. Olha só. Ó! E fica aparecendo bem na nossa frente. Mais pra frente vai ter uns crâniozinhos voadores, né? Eles têm a mesma dublagem que esses fantasminhas de fogo, hein? Opa! Pelo menos tá virando dinheiro, já ajuda, né? Não aconselho alguém a ficar pegando nível aqui, não, mas... Mata alguns desses fantasminhas, pelo menos, pra pegar... Caramba! Não era pra cair direto, assim. Pra pegar... Dinheiro, alguma coisa a mais que eles possam largar. Aqui eu acho que tem... É, uma faca, né? Eu sabia que tinha algum item aqui. Cara, esse é o lugar que você tem que tomar cuidado da primeira vez, hein? Tem um bicho aqui que... É aquele bicho que comemora quando a Lucard morre, ó. Que eu tinha falado. Tá, beleza. Como eu tô no nível 21 aqui... O bicho, com duas águas bentas e um combo nas costas, ele morre. Mas olha o tanto... Que eu precisei bater pro bicho morrer, né? Muito bem, agora a gente vai sair bem naquele lugar onde pegamos o cubo de Zoe, né? Que possibilita que os itens se materializem. E um bloqueio foi tirado do caminho. Cara, aqui embaixo tem uma salinha, né? Mas eu não sei se eu consigo cair lá agora. Acho que não dá, velho. Só quando eu tiver pelo duplo. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Agora realmente não dá pra pegar o que tem ali. Tá, mais um... Um Cloth Tunic. A gente vai vender esses itens aí pra conseguir um dinheirinho a mais. Não tem problema, não. Eu tô usando o save só pra recuperar HP mesmo, cara. Eu quis salvar... Só quando chegar... Cara, eu tô jogando a versão do PSP... E eu não tô pegando nível, cara. Então a versão do PSP tá sendo... Eu tô tendo que ir com muito mais cuidado do que aqui, velho. Pra você ter uma ideia, eu já tô... Eu já tô, sei lá, umas três etapas à frente e tô no nível 20. Enquanto aqui eu já tô no nível 21, bem atrás, cara. Então, sim. Tá bem mais fácil, cara. Dá pra perceber. Não que o Alokard fique forte igual... Igual os personagens dos Castlevanias de Portatas. Ali eles conseguem ficar bem mais fortes quando... Quando você pega nível. Mas aqui fica mais forte também. É que o aumento de status é muito pequeno, cara. Quando eu peguei nível 20 no... No Order of Ecclise, velho. Eu tava andando com uma tranquilidade tão grande no cenário que nem eu acreditava, cara. Mas aqui... Pegar nível 20 não te deixa necessariamente mais forte, não. Você vai ficar só um pouco mais forte. Mas pelo menos você fica com uma resistência bem melhor. Então, por mais que você não ranque tanta vida... Você vai perder bem menos vida do que o normal. E ter defesa já ajuda, né? Ter defesa já ajuda bastante. Tá, vamos subir aqui sem perder tempo matando esses bichos. Que aí a gente... Volta logo. Deixa eu testar minha teoria lá. Com esse outro bicho. Tá. Ai, caramba. Ah. Pelo menos eu não tomei a bolada. Ele largou uma bola de ferro. Mas, pera aí. Essa bola de ferro é item do tipo que usa só uma vez, né? Cadê? Ali, ó. Tá escrito uso, tá vendo? Bola de ferro do senhor uso. Mas, pera aí. Qual que é a força? 69? É. Se eu socar essa bola de ferro em alguém vai fazer estrago mesmo. Cara, eu nem uso esses itens, cara. Esses itens que são de... Por quantidade. Não tem? Tem a shuriken. Tem essas bolas aí. E esses itens de ataque por quantidade eu guardo, cara. Eu não vejo motivo pra usar eles. Normalmente eu já tenho estratégia pronta pra matar os chefões. É, vale a pena. Nessa Castlevania aqui eu tô vendo que tem outro detalhe que foi corrigido mais pra frente, né? Eu tô com a quantidade máxima de corações. Mas... A máquina continua largando corações. Enquanto no... Nos outros Castlevanias de Portatas que vieram depois eles corrigiram isso. Se você tiver com o máximo de corações... Os itens do cenário vão te dar dinheiro. E não corações inúteis, né? Deixa eu ver aqui. O máximo é esse, né? Deixa eu ver. Sim. Minha máquina continua largando o coração. Vou fazer o quê? Tá. Olha o lugar pra eu voltar ali mais tarde, ó. Esse lugar aqui tem uns vitrais bem legais, né? Mas aqui não é o lugar principal dos vitrais, não. Tem uma igreja aqui, né? E você já imagina uma igreja... Bem no estilo católico, né? Então tem bastante vitral lá. Beleza. Ah, pra falar nisso, eu deixo uma pergunta aí pra vocês. O Bloodstain... Eu não lembro o nome do desenvolvedor, cara. Eu não decorei o nome daquele desenvolvedor lá do Castlevani. Que tá fazendo o Bloodstain. Ele disse que o Bloodstain não vai adotar as mesmas lendas que o Sinfonia. Ele vai adotar outras mitologias, mas... Tudo que eu vi até agora foi aquele barco, né? Os monstros que estão naquele barco ali, eu nem diria que são monstros de alguma mitologia específica. Mas o primeiro chefe do jogo é aquela mulher gigante que tem uns peitos enormes, né? Que eu espero que na versão de Wii U não tenha cortes. Vocês perceberam como que é fácil matar Flea-Man usando essa espadinha, cara? Facilita demais. Opa! É o Lucard direto mesmo, né? Cara, eu vi um cara jogando com a Maria. Quando você joga com ela, você descobre por que ela tá sempre na frente do Lucard, velho. Essa mulher tem mais preparo do que parece pra entrar nesse castelo, hein? Opa! Ah, tá. Tava esperando o Flea-Man aparecer, mas com essa espadinha aqui... Fazendo ataques consecutivos fica muito mais tranquilo, cara. Deixa eu ver aqui. Eu sei que tem um lugar por aqui que vai largar uma... Um item especial, né? Não! A gente passa com cuidado pra não ter perigo de pegar e trocar a Água Benta. Nossa, Água Benta eu vou até o fim do jogo, cara. Eu diria que o único personagem, o único chefe desse jogo que não é útil usar a Água Benta é o próprio Drácula no final, cara. Porque ele fica um pouquinho no alto, né? Então a Água Benta não atinge ele. Mas é aquela, né? 99% do jogo a Água Benta é boa. Tá, esse aqui é o item de parar o tempo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar ele. Vou parar o tempo e pegar a Água Benta de volta. Aí aqui vai ter uma bíblia. Você usa a bíblia e pega a Água Benta de volta. Pronto. Os inimigos ficam travados por um tempinho e você não precisa nem atacar eles por causa da bíblia. Tá, aqui tem uma divisão de cenário. Mas é... Não chega a ser labiríntico, não. Por aqui a gente vai em frente. E aqui por cima nós vamos trombar com... Com uma porta selada, né? Nós já tínhamos trombado uma porta selada no começo do jogo. Eu tenho que me lembrar que eu tô com o escudo, né? Eu tô esquecendo de usar esse escudo. Aí. Tenho que me lembrar de voltar aqui depois. Apesar de que eu nem sei se o item que tem aí realmente vale a pena, né? Eu passo por aqui bem depois. Deixa eu ver se protege. Eu vejo que você pode andar com o escudo, né? Isso ajuda também. É que eu realmente não me acostumei a usar escudo nesse jogo, cara. Eu esqueço. Eu acabo desviando dos inimigos, mas... Eu também esqueço de usar essa derrapada. Ela é muito boa nesse Castlevania. Aqui realmente vale a pena fazer essas derrapadas uma atrás da outra. Aqui nesse lugar tem um inimigo que é fraco com a Água Benta, ó. Perde bem mais vida que o normal. Vocês viram que a Água Benta arrancou 22 por hit, né? Vamos ver quanto que a minha espada arranca. Vamos fazer um teste aqui. 19, ó. Esse inimigo, no caso, ele é mais fraco pra Água Benta do que pro ataque físico. Nossa, ela já chegou atacando, que sacanagem. Pô, o bicho é horrível, mas a cauda dele é linda, né? Pelo menos que vocês estão vendo aí. Tem um olho gigante ali atrás que... Infelizmente a gente não enfrenta esse olho gigante em nenhum Castlevania. Pelo menos não que eu saiba. O meu tio, né? Ele não é muito de jogar videogame. Mas ele viu eu jogando essa parte aqui. Ele chamou aquele olho ali atrás de observador. Só que... Eu me lembrei do Caverna do Dragão quando ele falou isso. Ô, ô, ô. Ah, tá. Normalmente você tem que dar uns dois golpes pra esse bicho ir pra última forma. E o terceiro mata, né? Aqui na primeira trombada o bicho já foi pra última forma. Beleza. Nem dei tempo do bicho ir pra forma final. Tem que prestar atenção pra ver se não vai ter... Se os inimigos não vão largar algum item, né? Esqueci de... Ih, é o machado. Não tem problema não. Apesar de que o machado é melhor pra matar esses bichinhos aí, né? Machadada pega com mais facilidade. Muito bem. Chegamos em Outer Wall. Eu chamo esse lugar de torre, cara. Por causa do formato, né? Mas antes da gente começar a explorar e finalizar o vídeo, vamos fazer um corte pra propaganda. Um minuto aí, pessoal. Muito bem, agora que vocês viram a propaganda, deixa eu arrumar, abaixar o volume aqui de novo. Tem que fazer outro teste, né? Tá, por cima a gente vai continuar, mas... Vamos... Nossa, é muito bonito, cara. Eu só não me lembrava das nuvens serem uma textura que tá se deslocando, né? Tem uma textura se deformando, né? Eles podiam ter colocado efeito de nuvem normal. Acho até que ficaria mais leve. A água batendo na beirada do castelo. Cara, é muito detalhismo, velho. Bem, aqui tem um inimigo que me obriga a voltar várias vezes pra esse lugar. Porque, infelizmente, ele não volta quando você entra numa sala e... Aí, ó. E entra de novo, ó. Entra na sala e sai de novo e ele não volta. Mas ele larga uma arma que é muito importante. É uma arma que nós vamos poder pegar mais pra frente. Deixa eu ver a localização aqui. Nossa, andei bastante, velho. É que ficou muita coisa pra trás ali que não dava pra entrar, né? Então... E aqui já começa a ter as cabeças de medusa. Nós vamos ter problemas com essas cabeças de medusa mais pra frente. Cara, ainda bem que eu não peguei o... O... Que sacanagem. Ainda bem que eu não peguei a faca virada pra esse lado, senão... A água benta ia entrar lá, né? Aqui a gente vai precisar da névoa. Nossa, ainda vai demorar um pouquinho pra gente pegar essa habilidade. Então, por enquanto, vamos explorando o castelo do nosso jeito, né? Do jeito que dá. Como diria o Velberan, Esse jogo não é do tipo de passo-fase e você já se sente satisfeito, né? Você não tem a sensação de missão cumprida. Quando você mata um chefe, você sente que você só deu mais um passo no grande degrau do jogo. Aí o easter egg que o Velberan mostrou. Só que eu não sei como que faz pra gente ver todas as fases do ciclo da vida que ele mostrou lá, cara. Eu acho que a gente tem que voltar aqui em outros momentos pra poder ver. Mas vamos apertar pra cima aqui no monóculo. Que a gente pode ver... Supostamente é a morte remando no lago, né? Mas eu não sei se é a morte não, hein? Cadê o pássaro? Caramba, quando você vê que você tá numa torre gigante e você tá no final da torre... Caramba, cara. Dá um medinho básico, mas... Não vai cair não, relaxa. Na vida real eu ia ter muito mais medo, né? Porque na vida real pode acontecer alguma coisa. Opa. Cara, levei um susto com essa medusa, mas ainda bem que ela... O cara não voltou aqui, né? Você tem que sair pela porta e entrar no cenário de novo, cara. Mas, assim... Depois que eu passar o chefe desse setup eu vou finalizar o vídeo. Aqui tinha um Zircon, né? Zircon é um... É uma pedra preciosa pra gente vender, né? Ela não serve pra mais nada além disso. Então é sempre bom pegar essas pedras preciosas pra vender. O... como fala? É, eu vou ter que voltar aqui em off pra... Pra tentar pegar a espada que aquele bicho ali dá. Caramba, meu filho. Você tá com a resistência alta, hein? Minha, a gente já tá chegando no final dessa área. E vai ter um chefe aqui. Então... Depois que enfrentar ele a gente avança um pouquinho mais. E... E finalizamos o... O gameplay. Cara, eu passei pelo lugar onde tá a Maria. E não deu aquele problema de travar a leitura, né? Eu não sei se você... Isso só pode ser coisa dessa ISO, cara. Porque... Esse travamento acontecia... Até em outro emulador que eu usava. Caramba, o... A minha outra ISO eu tenho certeza que ela não tinha esses erros de português. E não tinha esses travamentos, cara. Só começou a acontecer agora. Ou é por causa do computador, né? Cara, o chefe da fase... É um espelho do mal que traz outro holocard pra te atacar. Você tem que tomar muito cuidado. Porque... Esse outro holocard... Aí, ó. Ele usa as habilidades, cara. Essa cara... Deixa eu... Eu tenho que tentar levar ele pro canto. Apesar de que é aquela, né? Se você... Levar ele pro canto... Ele vai usar... Ele vai usar as transformações dele. Cara, por um segundo eu esqueci... Eu não vi quem que era eu ali. Morreu. Beleza. É, na versão de PSP foi um pouquinho mais demorada essa luta. Mas não foi... Não foi problemática, não. Beleza. Bem na hora que ele deu a espadada. E vamos ver o que tem aqui à frente. Nós vamos voltar pra torre, né? Isso aqui era só uma voltinha obrigatória. Pra enfrentar o chefe. Tá, tem uma Gladius aqui. Se eu não estiver enganado, essa Gladius é mais forte. Deixa eu ver. Ela é mais forte. Ela é dois pontos mais fortes. Mas é aquela, né? Vamos equipar aqui pra vocês verem. É. Ela não tem poder. E... E ela é bem mais lenta, ó. Os intervalos. Você pode dar aquele pulinho, ó. Pra fazer dois hits seguidos. Mas ainda... Não é melhor, não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Deixa eu finalizar aqui. Muito bem. Eu vou... Agora eu vou voltar ali onde tá aquele soldado. E vou ficar lá até conseguir pegar a espada que ele larga. Deixa eu ver se eu encontro o meu mouse aqui. Muito bem. Então é isso aí, povão. Se eu conseguir encontrar... O mouse aqui na tela. Ah, beleza. Consegui achar. Então é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage Desenhos do Quietinho. Lá você não só vai encontrar os meus rabiscos, mas também todos os links pros vídeos do meu canal. Então, valeu. E fui. Tchau. Tchau.